Fala galera do canal Aprenda Damas, Vinícius Damir, gravando mais uma partida aqui pra vocês. Dessa vez eu tô de brancas, eu saí C3, D4, ele é F6, G5, eu coloquei o peão, né? Ele jogou G7, F6, então eu joguei G3, H4, e aqui a gente tá na abertura asa negra, com a variação do pioneiro. Ele jogou G5, F4, eu B2, C3, ele F8, G7. Rapidamente a um B2, ele trocou F6, G5, buscando o centro. Eu B2, E3, já ameaçando golpe, né? Ele joga G8, G7, eu faço uma dama lá em H8. Ele jogou C7, B6, eu joguei C3, B4, e recuperei a peça aqui com o D2, E3. Ele capturou, eu capturei de C1 pra C5, tô ameaçando aqui entregar C5, B6, tá? Porque a lança aqui que ele fazia sem ser a troca, eu vou tá entregando essa peça. Se ele joga E7, F6, eu entrego também, ganharia uma peça, tá? Então ele foi obrigado a trocar de E7 pra D6, eu capturei, ele capturou. Joguei o B4, C5. Ele jogou H8, G7. Eu não posso desenvolver agora o H2, senão ele me entrega o E5, F4, né? Ganhando uma peça, então. Por isso eu joguei o A3, B4, impedindo que ele saia com o B8, C7, senão eu vou entrar aqui em D6 e vou ganhar uma peça. Ele jogou F6, G5, eu joguei F2, G3. Eu coloquei essa peça aqui na frente do H2, porém, se ele jogar G5, H4 eu tô trocando, pegando a casa forte. E se ele fazer G5, F4, eu dou um tempo aqui com a E1, D2 e tô aplicando aqui o cerco de centro, tá, pessoal? Se B8, C7, B4, A5, se H6, G5, G4, G7, G1, F2, ficando com a partida ganha, aonde ele jogar aqui, eu vou tá ganhando peça. Ele jogou G7, F6, eu mantive a ideia, B4, A5, ele jogou G5, F4, eu E1, D2, tô travando, B8, C7, G3, H4. Aqui eu poderia ainda jogar o G1, F2, iria ser melhor, tá, porque agora se ele me entregar, jogar, eu tô fazendo a dama, posso atacar aqui também. Com o G3, H4, ele ainda deixei a possibilidade de ele me entregar e jogar. Aqui a partida tá ganha também, tá, só que iria prolongar mais, aqui eu posso sacrificar, jogar, ele encosta, captura até H8, e depois vou fazer a minha segunda dama, pra poder ganhar a partida. Ou então, posso também, simplesmente jogar G1, F2, ele joga F6, E5, eu faço a dama, ele não tem tempo de matar, né, não dá tempo dele matar aqui, quando ele jogar C7, D6, eu travo com F2, G3, mas, quando jogar, eu simplesmente saio jogando, aqui tem vários ganhos, posso jogar H4, deixar ele capturar, poderia também, deixar ele atacar, né, e depois entregar, se captura, eu capturo, se captura com essa, eu capturo, ele captura aqui, eu venho pra 1, tá, quando ele jogar, eu jogo H2, quando ele jogar, eu entregaria a dama, ficariam várias opções de ganho, tá, aqui ele jogou o C7, D6, pensando que teria troca, porém eu capturei 3, e aí, ele desistiu da partida, beleza, isso foi mais um vídeo aí pra vocês, espero que vocês gostem, e até o próximo vídeo.